Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games, links na descrição. E galera, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Mais informações e detalhes que um jogão aí pode estar chegando na Playstation Plus de agosto. Eu vou mostrar esses detalhes, porque que ele pode vir aqui na Playstation Plus de agosto e novos jogos aí da Epic Games liberados. Antes de eu mostrar aqui pra vocês, já deixa aquela força de sempre deixando seu like, se inscreve no canal. Principalmente, galera, se você ainda não é inscrito, porque tem muita gente não recebendo os vídeos na hora. Então ative o sininho das notificações, galera. É muito simples. Ative o sininho das notificações e coloque receber todos. Que vocês vão receber os vídeos todos os dias, beleza? Então ative aí que é muito importante pra você ficar por dentro de tudo. E bora pro vídeo. Começando aqui, galera, com essa informação que um jogaço pode vir aí na Playstation Plus de agosto. Que eu tinha falado aqui dos jogos, né, dos últimos vídeos aqui que eu tinha trago ao canal. Dos rumores da Plus de agosto que eu tinha trago aí. Death Strange, Spider-Man e o Tekken e também o Dragon Ball. E muitas informações, especulações estão muito fortes sobre Death Strange. Que ele pode chegar sim na Playstation Plus de agosto. E como vocês podem ver aqui no site, e eu coloquei aqui no site. Vocês podem ver aqui que tem a edição de lax do Death Strange. A nova versão aqui que é do Diretor Cut, que está na pré-venda. Como todo mundo já sabe que é a nova versão aqui do Death Strange. Que é a direção Cut, Cut Direction. E também a direção Cut, edição de lax, também está na pré-venda. E como vocês podem ver aqui, não tem a edição padrão do Death Strange. Vou abrir aqui pra vocês. E tem somente a edição de lax. Que está por R$ 249,50. E o usuário aqui comentou nesse vídeo que eu tinha trago dos rumores. Vou até dar um coração pra ele aqui. Porque realmente faz muito sentido que ele tinha comentado aqui também. Dessa especulação. Que ele falou aqui uma pergunta. Só pra mim que o Death Strange, a edição padrão que não está mais na PS Store. Acho que Death Strange pode enviar mesmo na Plus de agosto. E eu verifiquei aqui tanto no site e também no aplicativo do celular. Eu vou verificar aqui também no Playstation 4. Que não tem a edição padrão. E que tudo indica que essa versão padrão foi tirada da loja. Porque pode ser dado de graça sim na Playstation Plus de agosto. Então um abraço aí para o Magical Cat. Que ele fez esse comentário. Muito vale esse comentário. E realmente faz todo o sentido. Então vou aqui na loja da PS Store. Procurar aqui o Death Strange para ver se realmente tem a edição padrão ou não. Olha só para vocês verem. Realmente só tem a versão de lax do game. Não tem a edição padrão. Que seria a versão estandarte do game. Então realmente essa versão é a versão mais completa. Que está R$ 249,50. Então creio que realmente tinha a edição padrão aqui do game. Não está mais disponível na loja. Nem no aplicativo. Nem no site. E também não está disponível no Playstation 4. Então acho muito válido essa especulação. Que realmente o Death Strange pode vir aí na Playstation Plus. Pelo fato também de estar vindo esse novo jogo de Death Strange. Nessa versão aí do diretor Cut. Não sei. Pode ser que sim. Mas é uma especulação muito forte aqui. Para vir o Death Strange na Plus de agosto. Assim também como o comentário aqui do Fábio. Que ele falou a respeito também. Que acredito que possa vir realmente o Death Strange. Devido a versão do diretor Cut. Que lá não está. E o Sekiro que foi vazado há um tempo. Que sairia este ano. Quem sabe o mês que vem. Então esse bota aqui. Um abraço também para o Fábio. Que ele falou que pode vir aqui também o Death Strange. Pelo fato dessa versão. O diretor Cut está chegando aqui no Playstation 4. E dessa opinião também. Se você concorda ou não. Mas realmente é uma especulação muito forte. São rumores muito fortes. Em relação a isso. O que você acha? Dê sua opinião aí. Me diga nos comentários. E agora indo para os novos jogos aqui da Epic Games. Já foi liberado aí praticamente agorinha. Que são os dois jogos aqui. O Obduction e o Wolf World Trend Company. E Obduction é um game aí de aventura. Desenvolvido pela Serial Worlds. E a obstrução é considerada sucessor espiritual. Dos jogos de aventura anteriores. De Sian, Misty e Hyven. No jogo o jogador encontra seu personagem. Transportado para mundos alienígenas estranhos. Mas com elementos humanos dentro das configurações. Então um joguinho aí simples. Mas de graça. Vale a pena baixar de graça. Como aquela frase famosa. De graça tem gestão na testa. Então também vou resgatar aqui. Esse game foi lançado em 24 de agosto de 2016. Para Playstation 4 e PC. Então o jogo está disponível aí no PC. Pela Epic Games. E também tem uma versão aí. Para o Playstation 4. E é um jogo eletrônico aí de aventura. Um jogo que também mistura. Quebra-cabeça. E também um jogo independente. E o Wolf World Trend Company. É um game de estratégia em tempo real. Desenvolvido pela Mohawk Games. E publicado pela Stardock. E foi lançado aí também para PC. Em abril de 2016. Então somente para o PC esse game. E nele você determina o destino dos esforços. De colonização marciana. No dinâmico modo de campanha para o jogador. Diversos tipos de seus oferecem. Muitas horas descobertas sobre sua motivação. E como eles também pretendem dominar o futuro de Marte. E com um robusto e empolgante modo multiplayer. Que vocês podem jogar a modo multiplayer. Até 8 pessoas. Cada jogo será completamente diferente. E o mercado também flutua. Dependendo da 4 corporações iniciais. Que você e seus oponentes escolhem. E de quais recursos vocês acumulam. Então o resgate é agora esses dois jogos. E já foi mostrado o banne desses novos jogos aqui. Que vai ser disponibilizado dia 22 de julho. Esses dois jogos vão estar disponíveis até dia 22. Então o resgate é esses dois jogos. Um aqui é mais explizinho. E o outro é o Verdun. Verdun. Eu acho que é um game bem legalzinho. Como vocês podem ver aqui. É um game de tiro em primeira pessoa. Para vários jogadores. Baseado também em esquadrões. Que se passam durante a primeira guerra mundial. E ele foi lançado em 28 de abril de 2015. Na Steam. E agora vai também pela Epic Games. De graça. Muito bom. E depois de mais de um ano na Steam. Foi lançado também para o Playstation 4. Em 30 de agosto de 2016. Então o destaque mesmo vai para o Verdun. Que vai ser o próximo jogo. Que vai ser liberado aí. Dia 22 de julho. Então é isso galera. Esse foi o vídeo de hoje mostrando para vocês. Esse suposto jogo que pode sair aí. Que é o Death Stranding na Plus de agosto. Então vamos esperar. Vamos aguardar realmente. Os humores estão muito fortes para esse jogo. Quem sabe. Apesar que é um jogo que divide muitas opiniões. Muita gente gosta. E muita gente não gosta. Vai de gosto. Mas quem sabe pode ser lançado de graça. De graça até a ingestão na testa. E esses novos jogos. Esses dois jogos aí pela Epic Games. Para você resgatar agora. Se você gostou do vídeo. Deixa sua força de sempre. Deixando seu like. Se inscreve no canal. Principalmente se você ainda não é inscrito. E compartilhe com a geral. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E aí